A bolha de Jair Bolsonaro é uma bolha bastante resistente. E eles têm muito trabalho ali, rede social, internet, a base eleitoral e tudo mais. Eles têm uma conexão, inclusive, que é até admirável por parte da oposição a Jair Bolsonaro, porque poucas pessoas têm essa condição de fazê-lo. Só que quando a gente fala da possibilidade, Clarissa, da existência de um crime, qualquer um pode se defender. Da existência de um crime, de uma acusação, é incrível como para essa base de Jair Bolsonaro tudo é só uma perseguição. Não importa qual seja a ação, qual seja a investigação, qual seja o assunto. É sempre uma perseguição. O que você ouve na base de Jair Bolsonaro? Como é que eles estão reagindo a tudo isso? Bom dia, Elisa. Bom dia, Pedro, Basília, todo mundo que está aqui com a gente no live. Elisa, como era de se esperar? A turma do ex-presidente Jair Bolsonaro segue investindo nessa tag de perseguição política, porque na prática não resta muito mais que eles possam fazer além disso. Há ali um entendimento muito evidente de que as acusações estão sendo trazidas a público insistentemente, sucessivamente, uma atrás da outra, sem dar trégua a Jair Bolsonaro, sem deixar margem para que ele possa respirar, digamos assim. A gente vinha observando aí nos últimos dias alguma euforia entre os bolsonaristas por conta do ataque a Donald Trump lá nos Estados Unidos, dizendo que isso tudo enfraqueceria as acusações contra ele aqui no Brasil, contra Bolsonaro aqui no Brasil, porque validaria aquela tese de que a esquerda está perseguindo a direita, uma esquerda radical, como disse Eduardo Bolsonaro para a gente no fim de semana. E aí isso tudo acaba embalando novamente esses novos fatos, Elisa, por conta do seguinte, o que eles dizem agora é, está vendo? Houve aí esse movimento por conta do ataque a Trump, então Alexandre de Moraes vem, levanta o sigilo dessas gravações como uma espécie de provocação, como mais um passo da perseguição. Esse é o argumento central que está sendo colocado no bolsonarismo neste momento. Mas, óbvio, quando a gente vai conversar com o outro lado, e aí eu fui ouvir também alguns líderes governistas, é muito evidente a avaliação de que as gravações demonstram que o Estado estava a serviço do bolsonarismo, da família Bolsonaro e dos seus interesses particulares, e não os interesses públicos. O interesse público ali, no meio de um ambiente de trabalho, com o ministro de Estado na mesa, o presidente da República sentado na mesa, o interesse público, o interesse brasileiro ali, estava lá no pé da lista de prioridades. O presidente da República estava gastando seu tempo para resolver os problemas dos seus filhos, utilizando o aparato do Estado. É esse o entendimento que a gente vê nesse momento, dentro da base governista. Fui ouvir também a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar entender quais podem ser os próximos passos a partir de agora, Elisa. Eu perguntando ali, tá bom, mas do ponto de vista jurídico, o que vocês podem fazer diante desse quadro? Quais vão ser os próximos passos da defesa? E essa minha fonte, que é um dos advogados, vira para mim assim e fala o seguinte, não tem nada que a gente possa fazer. Há um sentimento de que Bolsonaro estaria ali um pouco de mãos atadas diante desse fato. Então, sim, o que resta neste momento, Elisa, como você estava falando, é bancar a tese da perseguição política. Porque em outras acusações, a gente viu o caso das joias sauditas, por exemplo, aquela ideia de que Bolsonaro não sabia de nada, caiu por terra com o avanço das investigações da Polícia Federal. Então, o que resta ao bolsonarismo neste momento é tentar descreditar as investigações, dizer que os áudios não trazem nada de relevante, nada de significativo, nada que, segundo eles, comprove uma interferência ali do presidente da República, um uso do aparato público para contribuir com a defesa do seu filho, no caso da rachadinha, e dizer que é uma forçação de barra, mais ou menos, por parte das autoridades brasileiras. Esse é o discurso que sobra ao bolsonarismo. Não sobra outro discurso a não ser esse, considerando a robustez dos elementos que a gente vê na investigação, a robustez de indícios coletados pela Polícia Federal, que vão, então, ser levados para avaliação de um indiciamento, de denúncias, assim como as outras investigações.